Vamos lá, Stunters vs Skydrivers, vai ser show, hein, essa aqui vai ser boa, eu acho, nunca joguei, mas parece ser boa. Pô, essa aqui vai ser boa, tem Rita Cadillac, velho. Cê, pô, caraca, cara, foi horrível, cara, essa foi péssima demais. Não, onde, cara, tu vai poder usar a Thumb agora da Rita Cadillac pra chamar a deseleção, velho? É, pô, vai, vai, da visualização negativa, cara. Pô, que isso, cara, é bom para o moral, é bom para o moral. Que que é isso, que que é isso, o melhor colado que eu vou, qual é, eu vou nessa aqui que é mais fácil. Eu não sei, só que o cara tá no meio de dois, cara, que tá meio meio fede, ó. Ah, pra quem vou dar? Puts, sujão 3.5, cara. Nossa senhora. A raca se ferrou, ó. Eu também, eu também, eu também. E aí, Patau, a vida cobra, não cobra? A vida cobra, e... Olha, o que aconteceu aqui, ô, Douglas? Ah, mas eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô descendo de cabeça pra baixo, eu tô descendo de cabeça pra baixo. Olha, o que aconteceu aqui, ó. Olha aí, eu descendo, cara. O Paribon terminou? Ó, olha isso, cara. Olha isso, eu não consigo desvirar. Eu não sei o que aconteceu, bicho. Eu não consigo desvirar, eu não consigo desvirar, desvira, desvira, desvira. Como é que você tá ligou? Eu não sei o que aconteceu, não, véi. Uou, o segundão. Yeah! Ihá, cheguei. Ah, cara, tá de sacanagem. Gostaram dessa aqui? Boa, né? Boa essa aqui. Repeteco, repeteco, né? Foi muito rápido, né? Putz, velho. Olha aqui, cara. Como é que eu tô descendo aqui? Mais um pouquinho. Olha aqui, velho. Eu tô vendo. Pelo menos não vai tomar a INC. Vai dar a INC, velho. Batemos em todo mundo por aqui, enquanto a sua música vai tocar pra nós. Poxa, que ele tá chegando a explodir aqui, ó. Aí, essa tem que ter repeteco, tem que ter repeteco essa. Repeteco, repeteco. 1 minuto 45 segundos aqui. Repeteco. Vamo lá, é, bicho. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Essa corrida foi muito irada, gostei. Bem maneira, rapidinha. E agora é um repeteco caótico. Caótico. Quem botou com chuva aí? Fui eu. Eu gosto de caos, terror e pânico. Fui um trunço legal. Quereram ver o oco. Toma, se tem um caos aí, ó. Fira de uma desgraça, porquê, senhor? Ah, me rodou no ar. Me rodou no ar, filho da mãe do 35. Me rodou no ar, mas eu nem vou mexer no meu carro. Eu achava que era o... Filho da mãe, cara. Vem, vem, vem. Eu tô no último, cara. Eu tô no último, cara. Eu tô no último. Escapei de um. Escapei do outro. Tô escapando. Tô só escapando aqui, cara. Não, vai, não. Opa, vai, 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 vai. Pô, de novo aconteceu com o 35 aqui, velho. Vai, caraca. Caraaaaaaca. Já vai acabar, já vai acabar. Aqui é The Flash mesmo. Aqui é The Flash. Pô, duas vezes aconteceu com o meu mesmo. Tem que ter esse... Show. Caraca. Caraca, velho. Pensei que ia chegar primeiro. Maneira a corrida. Maneira essa corrida aqui. Gostei. Gostei. Pai, já, cara. Pai, já. É, boa, boa. Gostei. É like, é like. Vamos outra, vamos outra. Aí, vamos lá. Agora é de panto, hein. Agora é de panto. Pô, o do cara tá até com uma linha de viagem lá em cima do carro. De panto. Vai, que viagem. Caraca, que maneiro, cara. Tá perdido 10.100 nessa corrida aqui, cara. Ela vai explodir de novo esse carro. É isso? É você. Agora sim, eu tô como o catiço de panto, né? Cadê o faro? Cadê o faro? Não vai tomar no cu. Não, não, não. Não, agora... Tentaram me rodar, hein. Um corno aqui tentou me rodar, hein. Um corno que vai cair lá embaixo. Bem feito. Você veio com muita maldade no coração, não tô nem aí. Me explodiu. Mentira, o bicho chegou lá pra baixo. O filho da mãe, o corno. Vai explodir, vai explodir, vai explodir, bicho. Ah, eu comecei lá do começo de novo, cara. O homem me jogou pra fora, cara. Caralho, não apostei em mim, cara. Eu tava em primeiro. Ah, velho. Não apostei, tô em primeiro. Ferdi, ferdi, ferdi. Isso vai explodir o carro, vai explodir o carro. Caraca, cara, eu me ferrei, cara. Nossa, mano, não foi explodir o carro. Ah, cara, que frota, eu me ferrei, cara. Puta merda, hein, velho. Ah, mano, aí que caralho. É muito joia. Vai ter cinco, vai ter cinco. Eu passei vazado, viu? De ré. Vai ter cinco. Que merda, cara. Ah, eu explodi. Ah, eu vou tomar INC. Eu vou tomar INC. Caralho, mano. Eu vou tomar INC. Ah, eu vou tomar INC, cara. Tô arrependo. Ah, eu vou tomar INC. Tá contando já, cara. Ah, cara. Me jogaram pra fora, cara. Me jogaram pra fora, cara. Me jogaram, cara. Eu vou até pelo outro lado aí que um corno me jogou pra fora que eu não sei quem foi. Não chora, velho. Ah, dane-se. Tomei INC, dane-se. Tomei INC.